Não, cuidado pra não precipitar Já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar nada na cara Toda briga com a vida é enxada Mas não consigo viver longe dessa assuntada Quando a raiva passa, sempre brota a leitada Sempre, sempre, sempre Quando a raiva passa, sempre E a vida é enxada Não quero mais nada, mas sempre Agar na torrela Quando a raiva passa, sempre Pra uma vela, sempre Sempre quer jogar nada na cara Toda briga com a vida é enxada Mas não consigo viver longe dessa assuntada Quando a raiva passa, sempre Brota a leitada Sempre, sempre, sempre Tchau, tchau, tchau Isso aqui é grosso Com esse disciplina Se sabe biggeronal, sempre Tchau, tchau, tchau Não consigo viver longe dessa cusada Quando ela leva a paz é sempre pra dar em casa Sempre, sempre, sempre Sempre, 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 eu quero dar uma panela Não quero mais dar uma sensação, não dá não dela Tanto, 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 tanto Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas de velho e prada Mas não consigo viver longe dessa pintada Quando ela vai pra placa sempre brota a leitada Sim, 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 sim Oh my god, you're under the level, Vinny